Tudo pronto, rapaziada. Vamos partir pegar a estrada agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nosso meninão aí, fuzil, já com sua fêmea, tudo direitinho. Nosso meninão, príncipe, já com sua fêmea, tudo direitinho. Agora é só partir, né? Pegar a estrada aí. Que Deus abençoe a gente, nos proteja. E vamos que vamos, rapaziada. Coragem, coragem. É, filho, é chão, filho. Já tá anoitecendo. E nós aqui? Faz sete horas da noite já e a pista ainda tá... Já tem chão ainda, filho. Correria. Os bichinhos já estão exaustos. Tá vendo que vamos. É, rapaziada. Cansativo demais, demais, demais. Mas chegamos. Quartinho pequenininho. Não tem nem onde deixar os colheiros direito, né? A cama já é aqui. Bom, tentar fazer o possível que eles dormirem, né? E o único lugar que tem é isso aí, filho. O príncipe vai ficar em cima e o fuzil ali embaixo. Não tem jeito, não. Vai ser isso aí mesmo. E seja o que Deus quiser. Claudinho já tá botando já o julozinho pro bichinho dele aqui. Ó, o meu eu vou deixar dormir logo. Tá doido? Tá julozinho com o tigrão aí, ó. Representar amanhã. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Tem onde ficar os bichinhos não, filho. É pequeno. O Brasil é muito pequenininho mesmo. Olha aí, rapaziada. Hotelzinho aí, ó. Agora tem que levar pra truco pra divertir um pouquinho, né? Porque amanhã é minha vez, filho. Vamos que barra. Tchau, 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 tchau. Tive que deixar o príncipe lá Porque começou a cortar canto muito cedo E coloquei um fuzil aqui dentro Meu irmão Rapaz, se vocês colheram cantar ou não cantar Só a experiência que eu tô tendo já valeu a pena Cara, daqui de dentro do meu quarto Dá pra ouvir mais de 20 colheiros cantando nos outros quartos Que doideira Eu vou estar mostrando pra vocês ali no corredor Pra ver se dá pra vocês ouvirem Os colheiros dos amigos cantando Desde 4 horas da manhã tem colheiro cantando Doideira Inclusive o tigrão Do Claudinho que veio comigo Tá no quarto aqui do lado Claudinho acho que deve ter chegado doidão De madrugada Batendo a porta Fazendo a barulheira do caramba O colheiro Eu nem sei se isso dormiu Os meus aqui graças a Deus Ficou quietinho à noite Mas começou a cantar Às 5 e pouca da manhã A doideira Rapaziada Ó Vai cantar aqui Ó Não sei se vocês ouviram Tem um colheiro cortando muito aqui Ó O príncipe cantou agora lá dentro do meu quarto Ó Tem um colheiro que tá cortando muito aqui Não sei qual quarto que é Tem café Cantando pra caramba também Ó Cantou um lá atrás Cantou um aqui na frente agora Não tem café Ó Café cantando pra caramba Doideira rapaziada Doideira Cada quarto desse aqui tem Tem um colheiro cantando pra caramba Dá pra escutar tudo De lá de dentro do nosso quarto Loucura mesmo Vou lá comprar um matinho agora Dar o trato final no escolheiro Botar a cartela Mostrar pra vocês Como é que vai ficar É rapaz Fui ali no quarto do mago Pegar um matinho ali O mago tá O mago tá sem Tá sem mato Tá sem nada Só tem pepino Já tem um rapaziada aqui dentro Seis horas da manhã Doideira Aqui é uma partezinha aqui do clube Clube lá Ó Os caras já estão acordados já Mané Del Maluco hein Pensei que eu Que eu tava adiantado Mas É um clubezinho maneiro Deu uma malanda Ó a estrela aí dormindo Peguei um pepino Com o amigo aqui Só um machinho Só Não vai usar não? Não Ah Então tá show então A estrelinha Show de bola Vou botar logo pros bichos Ó Ó Ó Ó Ó Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti